São Raimundo Donato ganhou mais um reforço na luta contra a violência feminina. Na tarde desta sexta-feira, em solenidade na Praça do Gavião, uma patrulha Maria da Penha foi entregue ao 11º Batalhão de Polícia Militar. O veículo vai ajudar no acompanhamento preventivo e garantindo uma maior proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Nós estamos aqui entregando a viatura Maria da Penha para a sociedade aqui de São Raimundo Donato, com todo o policiamento totalmente treinado, especializado em atender todas essas demandas, com toda a responsabilidade aqui, tanto São Raimundo Donato como algumas regiões. Então, gostaria aqui, nesse momento, de agradecer ao nosso governador Rafael Fonteles, ao nosso secretário de segurança Chico Lucas, em qual prontamente, quando nós chegamos lá, fazendo essa reivindicação, fazendo esse pedido, e ele nos concedeu esse feito aqui para São Raimundo Donato. A ação da Patrulha Maria da Penha visa atender os casos que considera violência contra a mulher em razão de vulnerabilidade de gênero ocorrido em âmbito doméstico ou familiar. Nós temos um território, infelizmente, hoje, os números apontam com alto índice do número de feminicídio. Então, receber a Patrulha Maria da Penha, TPMs, 9 PMs treinados, exclusivamente para o enfrentamento à violência contra a mulher, visitar aquela mulher que faz a denúncia, que tem a sua medida protetiva, cuidar dela, cuidar dos seus filhos, cuidar desse pós-violência, para que ela possa se fortalecer e sair da relação abusiva, é de extrema importância. É um divisor de águas para o enfrentamento à violência no município de São Raimundo Donato. Legenda Adriana Zanotto